Olá, seja bem-vindo ao canal Ervilha de Mendel. Eu sou o professor Thiago Mendes e se você quer aprender e descobrir coisas interessantes sobre o mundo, este é o seu canal. Uma unidade astronômica é a distância média entre a Terra e o Sol, equivale a 150 milhões de quilômetros. Ela é usada principalmente para descrever distâncias das órbitas dos planetas do Sistema Solar. Então a Terra está a uma unidade astronômica de distância do Sol. Já Netuno está a 30 unidades astronômicas de distância do Sol. E o vídeo de hoje fica por aqui. Se você gostou do vídeo, dê o like, se inscreva no canal e faça parte da comunidade do canal Ervilha de Mendel. Os inscritos podem sugerir temas para os próximos vídeos. Um abraço e até o próximo. Tchau! 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 Tchau.